Nunca vi isso, passagem de ônibus que você consegue comprar pela internet, porém fazer o pagamento via Pix, parcelado ainda em 4 vezes e ainda sem juros? Cara, que novidade, que loucura é essa? É isso que eu vou contar pra você agora nesse vídeo. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Quero Viajar. Eu sou o Leandro e quero trazer essa novidade pra você que eu acabei de receber no meu e-mail sobre essa novidade e preciso mesmo compartilhar com vocês. Cara, eu uso muito passagens de ônibus pra ir pro aeroporto, por exemplo, lá em São Paulo quando eu vou fazer as minhas viagens ou pra qualquer outro tipo de viagem também. Eu vou de forma recorrente lá para São Paulo, então normalmente eu sempre vou de ônibus. E dessa forma eu estou sempre comprando passagens de ônibus também. Então eu sempre estou procurando a melhor forma, opção, onde que eu posso estar economizando. Só que eu acabei de receber no meu e-mail uma novidade de um site onde eu já compro passagens aéreas e agora estão com passagem de ônibus. Beleza, fui lá ver, dá uma olhadinha e tudo mais como funciona. Rapaz, a hora que eu descobri que parcela em quatro vezes no Pix sem juros. Nunca vi um negócio desse, cara. E é isso que eu vou fazer agora na prática pra mostrar pra vocês. Vou mostrar o site onde que tem essa passagem de ônibus onde você pode comprar. Mas nesse caso aqui eu vou mostrar o passo a passo como você pode comprar a sua passagem de ônibus nesse site. E também vou aproveitar, como esse final de semana eu já quero ir para São Paulo, eu vou aproveitar e comprar a minha passagem de ônibus e gravar pra vocês aqui pra mostrar pra vocês como que é o passo a passo. E, por curiosidade, eu vou fazer esse pagamento no ViaPix parcelado. Vamos ver como funciona essa bagaça aí. Será que funciona mesmo? Achei bem interessante. Imagina se a moda pega pra passagem aérea também? Show de bola, né? Vamos lá, vou mostrar tudinho na tela do meu computador. Mas antes, é claro, o que eu quero pedir pra você é se inscrever aqui no meu canal porque aqui você vai encontrar vídeos iguais a esse, sempre mantendo você atualizado aí no planejamento da sua viagem. A parte melhor que eu sempre gosto dos meus vídeos é tentar te ajudar a economizar um bom dinheiro no planejamento da sua viagem, na compra da sua viagem. E aqui está mais um vídeo onde você pode estar economizando tempo e facilitando a sua compra da sua passagem de ônibus e parcelando no Pix. Que doideira é essa? Então, o que você tem que fazer é bem simples. Você vai entrar no link que está aqui embaixo, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, como eu estou mostrando pra vocês. Você vai clicar ali e você vai ser redirecionado para o site onde que vende a passagem aérea. Como você pode ver, eu estou aí no site da Flipemilias, né? Que é um site que se você já é inscrito no meu canal, você já sabe que eu sou, vira e mexe, eu faço vídeo dessa empresa. Só que agora a novidade da Flipemilias ficou bem interessante. Além das passagens aéreas que eles estão vendendo, eles têm agora disponibilizando aí hotéis e passagem de ônibus. Ou seja, está ficando cada vez melhor o site da Flipemilias. Tem uma novidade aqui no site também, que é uma novidade que eles não tinham antes, que agora tem, que é os pacotes de viagens também. Antes eles só trabalhavam com passagem aérea. Agora eles estão trabalhando com pacotes de viagem também. Mas isso é novidade, eu posso trazer em outro vídeo pra falar pra vocês. Porque o nosso interesse aqui, nesse vídeo, é justamente na passagem de ônibus. No qual eu vou fazer uma compra agora e vou mostrar pra vocês o passo a passo. Então eu vou clicar em ônibus, eu vou colocar aqui da onde que eu estou saindo. Da cidade aonde que eu estou saindo, né? A cidade aonde que eu moro. Eu estou indo lá para São Paulo. Só que eu vou pro Tietê. Cliquei aqui no Tietê. Vou colocar a data, ó. Eu quero ir, eu vou nesse sábado mesmo. Sábado, dia 22. Eu vou voltar aqui no dia 23 mesmo. Por causa que é a ida e volta rapidinho assim. Então eu vou clicar aqui em pesquisar. Já apareceu aqui pra mim a primeira parte que é a ida. Olha só como vocês podem ver aqui. Ele está marcando aqui a ida e também o dia da ida, tá bom? Então aqui ele vai ter as opções, né? Só pra você ter uma ideia. De Limeira para São Paulo, no caso que eu estou escolhendo aqui, no meu caso. Certo? E aqui tem os horários na lateral. E horário de saída, horário de chegada. A empresa que faz, né? Em relação à passagem aqui, ó. Horário da ida e horário de chegada. A empresa que vai fazer o transporte, né? E aqui tem o valor da passagem. Então aqui é só você ir rolando aí pra você escolher o horário que você quer, né? Da sua passagem aí de ônibus. Então aqui eu já sabia o horário mais ou menos que eu escolho. É sempre esse aqui, ó. Normalmente eu pego das 9h40. Então eu vou pegar aqui e vou selecionar. Pronto. Selecionei a ida, como vocês podem ter visto aqui. Tem o horário certinho, que eu selecionei a ida, ó. A ida, né? Já está selecionado. Se eu quiser alterar é só clicar aqui nesse botãozinho azul de alterar. E agora ele vai pedir pra mim que eu pegar a volta. Se você quiser comprar sua ida ou sua volta, por exemplo, você consegue. Então vamos lá, ó. De São Paulo, Tietê, pra Limeira. Da mesma coisa, né? Aqui você só vai escolher o horário que você queira, né? Da sua passagem. Eu vou pegar o horário aqui que eu sempre pego. 8h20. Beleza. Selecionei e vamos aguardar que ele vai carregar agora. Uma coisa interessante aí da Flipemilias, no qual eu já sempre falo aqui nos outros vídeos, quando eu abordo algum assunto da Flipemilias, né? Em relação a passagens aéreas. É a parte boa aqui, a parte interessante, né? Eles têm um atendimento humanizado via WhatsApp. Caso você quiser comprar essa passagem de ônibus, por exemplo, e está com uma dúvida e precisa de ajuda, você pode entrar em contato via WhatsApp, que tá lá no site mesmo da Flipemilias. E também pedir aí uma ajuda de um consultor de viagem da Flipemilias pra você comprar sua passagem. Mas se você fazer esse passo a passo aqui, não tem muito segredo. Vamos voltar pra tela. Como você pode ver, ele abriu aqui pra mim uma maquetezinha do ônibus. Olha só que interessante. Aqui tá a ida, né? Em questão dos horários. E aqui tá a maquetezinha do ônibus. Em verde é o espaço que tá livre, certo? E aqui em cinza é o que está ocupado. Então é só você clicar em cima do assento que você quer escolher. E bora pra poder escolher a volta depois. Beleza. Eu quero aqui a número 2, na ida. Se você quiser, por exemplo, o seguro viagem, é só clicar aqui no seguro viagem, tá bom? Se você não quiser, também é só tirar aqui. Beleza, aqui você vai preencher seu nome e vai colocar um documento aqui, CPF ou RG. Então vamos lá, vou fazer o preenchimento aqui. Leandro Garcia Dias. Vou colocar o RG. Depois que você preencheu, é só confirmar. Show! A ida você já escolheu certinho. Agora vamos escolher a volta. Pronto, como você pode ver, aqui já está a volta também. É o mesmo rolê, né? É só você confirmar certinho a data aqui, né? De saída, de retorno nesse caso. São Paulo pra Limeira, empresa e tudo mais. E logo abaixo você tem as opções também do assento. Verde está livre e o culpado aí é o cinza. Vou pegar a volta aqui também, o número 2. Aqui que vai estar aberto, é a mesma coisa. Vai estar já preenchido aqui no automático. Vai estar colocar o seu documento. Se você quiser aí o seguro, é só selecionar também. Depois clica em confirmar. Como você pode ver aqui no resumo, os valores total da sua compra. Tanto da ida quanto da volta, né? E já o valor total aqui, já incluso as taxas e impostos. Qualquer site que você for comprar passagens aéreas ou passagem de ônibus, vai ter taxas e impostos, né? Agora, se você quiser economizar esse valorzinho aqui, aí você compra direto na rodoviária. Mas no meu caso, eu sempre prefiro comprar pela internet pela praticidade, porque acho que esses R$18 aqui não valem o valor para eu ir até a rodoviária e comprar minha passagem de ônibus. Então, eu prefiro comprar pela internet mesmo. Então, você vai clicar aqui em ir para pagamento. E aqui que está o pulo do gato, gente. Essa parte é muito interessante. Aqui nos dados do comprador, você vai preencher certinho. Nome completo, e-mail, seu telefone celular e o número do seu CPF. Isso aqui é dados do comprador, certo? E depois que você preencheu todos esses dados, você vai selecionar aqui a sua forma de pagamento. Cartão de crédito, que está disponível, né? Você consegue até parcelar no cartão de crédito, sem juros, que eu já vou mostrar para vocês. Via Pix, pagamento à vista. Pix pelo PicPay também é um Pix, na verdade, pelo PicPay. Ou Pix parcelado em quatro vezes, sem juros. É essa parte que está me intrigando, cara. Que eu não sabia, é novidade que você está tendo. E se essa febre pegar, vai ser ótimo. Detalhe, em quatro vezes, no Pix, sem juros. Como que funciona isso? Relaxa que a gente vai ver e descobrir junto aqui, já já. Mas o que eu quero mostrar para vocês, caso você quiser parcelar no cartão, tem parcelamento com juros e sem juros. Aqui em três vezes, nesse caso, está sem juros. Se eu quiser parcelar em três vezes, tem juros. Mais do que isso, é com juros, tá? Então, dependendo, de repente, vale a pena para você. Então, eu vou preencher meus dados aqui. E depois a gente vai para a forma de pagamento aqui no Pix, quatro vezes sem juros. Pronto, já preenchi meus dados. O que a gente vai fazer? Clicar aqui, selecionar Pix, quatro vezes sem juros. É importante você ler essa parte aqui, antes de você fazer a contratação. Você consegue parcelar em quatro vezes. A primeira parcela é paga no ato da compra. E as outras três parcelas, a cada 15 dias. Ou seja, não é por mês. Então, é quatro vezes a cada 15 dias, nesse caso. Então, se eu for pagar agora uma parcela aqui já no ato, a outra parcela, por exemplo, fica daqui 15 dias. Então, você consegue comprar sem cartão, parcelamento feito diretamente por Pix, sem juros, certo? E aqui que é a parte interessante, ó. Essa é a empresa que é responsável por fazer esse tipo de pagamento. Aqui, ó. Fique atento ao beneficiário. O processamento da compra parcelada no Pix é feito pela PagLeve. Essa é a empresa que está disponibilizando esse tipo de pagamento aí, via Pix parcelado. Interessante, né? Olha só, vamos descer mais um pouquinho aqui, ó. Caso ainda tenha parcela Pix em aberto, selecione uma outra forma de pagamento. Nesse caso aqui, se você já comprou alguma passagem aérea via Pix e ainda está pagando, então não é possível você fazer uma nova compra sem estar quitado aí a passagem de ônibus anterior. Então, aqui, ó. Pagar R$127,00 com o PagLeve. Vamos clicar aqui. Olha só que interessante. Já abriu aqui em relação da PagLeve, que ele vai trazer para você aqui a forma do parcelamento. Automaticamente, enquanto eu dei continuidade no pagamento, eu já recebi um SMS... SMS não. Recebi uma... Recebi uma mensagem aqui no WhatsApp. Código PagLeve. Ele não compartilha esse código com ninguém. Eles vão me mandar aqui por quê? Eu tenho que preencher esse código aqui que eles enviaram para mim via WhatsApp. Esse mesmo código que tem lá no meu WhatsApp, eu vou ser que eu tenho que preencher aqui. Então, eu só com o celular aqui na mão. Além da mensagem no WhatsApp, eu recebi um SMS também com o código. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar aqui, ó. Então, o código. E aqui está a quantidade de parcela. Eu vou pagar agora R$31,91 e mais três parcelas. Aqui já tem as datas que eu vou pagar do restante da passagem. A única parte interessante que eu achei meio ruim aqui, é que ele está automaticamente em quatro parcelas. Não te dá a opção de você escolher menos parcela. Mas vamos ver que isso vai dar mais para frente essa opção. Pronto, preenchi aqui o código de segurança. Concordo com os termos. Continuar. Falta pouco para você. Preencheu o cadastro aqui, ó. Então, tem meu nome, CPF. Vamos colocar dado nascimento. Colocar o nosso e-mail. E confirma o e-mail. Depois que você preencheu aqui, continuar. Aí ele vai pedir qual que é o seu CEP. É porque é um cadastro na PagLeve, né? Porque ainda não tem o cadastro lá. Número da casa. Continuar. Verificando, vamos. Bora, 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 bora. Vamos ver como vai ser isso aqui. Estou fazendo na prática pela primeira vez aqui, na tela aí, mostrando para vocês. Pronto, ele abriu aqui para mim. Então, infelizmente, você não atendeu aos critérios para parcelamento. Mas ainda pode pagar à vista no Pix. Ah, seus arrombadinhos. Olha só. Agora, não sei por que essa questão aqui, ó. Deve ser devido a algum problema com a CPF. Alguma coisa do tipo assim, com o Score. Então, mas isso eles não estão falando, na verdade. Em relação à consulta de SPC Serasa, por exemplo. Então, eles não falam. Mas, pelo jeito, aqui, nessa questão, eles estão consultando, assim, SPC Serasa, por exemplo. Nesse caso aqui, ele deu para mim, então, só o pagamento à vista mesmo, via Pix. E já deixaram o código de Pix aqui. Se você quiser o Carrecoge, tem aqui também. Nesse caso aqui, no meu caso, não dá para parcelar. Mas, de repente, para você aí pode ser interessante. Tá bom? Você tenta aí o parcelamento. Mas, aí, o critério mesmo de relação, eu não sei qual que é o critério de escolha aqui, né? Sobre CPF, por exemplo. Score baixo, score alto, algo do tipo assim, nome SPC Serasa. Essas coisas. Entendeu? Isso eu não sabia e também não falou em nenhum momento aqui, durante a minha compra. O que eu posso fazer aqui é simplesmente vir, gerar meu QR Code. Pronto. Gerou o QR Code, eu posso fazer aí o pagamento da minha passagem. Nesse caso aqui, como ficou em uma vez só, eu faço o pagamento aqui, o total da compra. Se você for comprar parcelado, por exemplo, você vai pagar a primeira parcela, que deu R$31,00 ali. Depois de 15 dias, você vai receber um e-mail para poder fazer o pagamento da segunda parcela, assim por diante, até terminar. Então, vamos fazer o pagamento. Vou escanear o QR Code aqui. E se bora fazer o nosso pagamento. Beleza. Pague leve. Passagem de ônibus. Beleza. Pagar. Vamos colocar a nossa senha aqui. Ô rapaz, passei a doirada aqui, errei a senha. Pagamento concluído. Aqui vai estar o meu comprovante que eu vou colocar na tela para vocês dar uma olhadinha. Pronto. Tá pago. Cliquei aqui agora em OK. Pronto. Fiz a compra, fiz o pagamento certinho do Pix, né? E já recebi aqui mensagem também no WhatsApp. Oba, seu pagamento à vista com o pagamento foi processado com sucesso. Confira as informações para que eu continuo aqui a mensagem. E também, agora também chegou um e-mail, a notificação de um e-mail, né? Da minha passagem de ônibus. Vou mostrar para vocês agora como que chega no e-mail. Como você pode ver aí na tela, tem aqui, ó. Pag leve, compra concluída, né? E rodoviária online, voucher da passagem aérea. Então, aqui já chegou dois e-mails, né? Então, essa aqui é a confirmação da compra. O Leandro, aqui a confirmação e da forma que foi feito o pagamento, certo? E aqui é o outro e-mail que chegou juntamente com o voucher da minha passagem de ônibus. Está aqui, ó. A ida e a volta. Como você pode ver, ó. É só você fazer o download ou deixar aí no seu celular mesmo, ó. Aqui está a ida e aqui está a passagem de volta. Bom, seja ou seja, bem simples e muito fácil fazer uma compra, né? De passagem de ônibus no site da FlipMilhas. Olha só, aqui no site da FlipMilhas ele atualizou aqui a página, né? Olá, Leandro, seu pagamento foi aprovado. É só rolar aqui um pouquinho mais para baixo. Você consegue fazer imprimir aqui também o voucher da sua passagem de ônibus. É só você clicar aqui no verdinho e imprimir. Sem muito segredo, fácil, simples, assim você pode comprar uma passagem de ônibus na internet usando o site aí da FlipMilhas. E caso você quiser, você pode tentar fazer a compra aí parcelada no ViaPix até em 4 vezes sem juros. No meu caso, como eu mostrei para vocês, não sei por qual motivo, mas não foi aprovado, né? Em 4 vezes ali, mas eu pude fazer o pagamento à vista no ViaPix. Mas está aí a novidade para você. De repente você consiga, né? Comprar a sua passagem de ônibus em até 4 vezes sem juros aí pagando ViaPix. Caso você quiser conhecer o site da FlipMilhas, é só você clicar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui e te espero em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.